Olá pessoal, boa noite, boa noite Portal Mie, boa noite para todos vocês que estão chegando por aqui, por vocês que já estão aqui esperando essa live, muito, muito bem-vindo, boa noite para você que está no Japão, bom dia para você que está no Brasil e nós estamos aqui no nosso encontro de quinta-feira para o que? Para falar sobre desenvolvimento humano, para falar sobre autorresponsabilidade, para falar sobre criação de filhos, aqui é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre relacionamentos, afinal de contas quem é que não se relaciona? Nós seres humanos somos seres extremamente relacionais, fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros, certo? E para você que está aqui, que ainda não me conhece, quero me apresentar, meu nome é Edilene Darina, eu sou terapeuta familiar e analista corporal, tenho um enorme prazer de estar aqui no Portal Mie, esse canal aberto aqui para a gente poder falar com a comunidade brasileira aqui no Japão e que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui e vamos fazer desse momento um momento de aprendizado, então se você é do tipo de pessoa que gosta de aprender sobre coisas novas, se você gosta de estar aí evoluindo nos seus relacionamentos, eu quero te convidar a pegar um papel, uma caneta, ou de repente você está aí cozinhando, né? Talvez chegou agora do serviço, está cozinhando, está cuidando de filho, tá? E vai estar só ouvindo, não tem problema, vai absorvendo tudo isso também, depois se precisar, volta, assiste essa live de novo, certo? Então, eu quero aqui pedir para você que já está aqui, para você convidar, compartilhar aí essa live com seus amigos e chama todo mundo, porque hoje nós vamos falar com pais e sobre pais, né? Se você é pai ou mãe, ou talvez você ainda não seja nenhum dos dois, mas você é filho, então isso também serve para você, para você olhar para a sua história e para a sua criação, certo? Talvez você vai descobrir coisas aí bem importantes a seu respeito e vai conseguir mudar algumas coisas também se você ficar até o final dessa live, certo? Quero deixar aqui também meu agradecimento ao Júnior, né? Pelo convite e por abrir aqui esse espaço, certo? Então, bora lá para a nossa live de hoje. Pais, necessários ou desnecessários, tá? Não sei aqui se vocês já ouviram, se vocês, o que que vocês acham quando vocês escutam essa questão de pais desnecessários, mas que história é essa de pais desnecessários, né? Então, vamos lá, quero fazer uma construção hoje com você de que, de que essa questão de se tornar um pai desnecessário, ela tem tudo a ver com você ser necessário no momento certo, para que no momento certo também você se torne desnecessário, tá? E por que que isso é importante você saber? Porque isso é importante você entender para você praticar com os seus filhos e também para você olhar para a sua própria história, que nem eu disse aqui no início, para você entender aí por que que talvez você passa por algumas dificuldades que você não consegue entender o porquê. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui na situação dos filhos, né? Para que que um filho, ele depende dos pais até se tornarem adultos, tá? Você já parou para fazer essa pergunta? Você já parou para pensar? Aí você pode pensar assim, ah, é óbvio, né? Porque a criança, ela não tem como se sustentar, a criança, ela não tem como se manter, a criança, a criança, ela precisa de cuidado? Sim, todas essas coisas, tá certíssimo, é isso mesmo que precisa. Mas, você já viu que na natureza, se você observar, por exemplo, os animais, os pássaros, né? As suas crias, elas ficam muito pouco tempo ali junto com seus pais. Então, eles ensinam o quê? Ensinam a viver, como que vive naquele momento e a partir do momento que esse ser, né? Que esse filho aprende, ele está o quê? Ele está pronto para sair, para viver a sua própria vida, para ser responsável pela sua própria vida, né? Pelo seu sustento, pelo seu cuidado, enfim. Com os humanos não é diferente. Todo o tempo que nós passamos, junto com os nossos pais, é um tempo de quê? De aprendizagem. É um tempo para nos prepararmos para a vida adulta, certo? E o que acontece? Por que, então, hoje nós vivemos tanta dificuldade? Nós vivemos tantos problemas relacionais, principalmente entre pais e filhos? O que que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes não, na grande maioria, o tempo que nós temos para educar esses filhos, para ensinar, né? Ou seja, a fase de ensino, cada etapa que ele precisa viver, que ele precisa ser ensinado, que seria essa infância, Muitas vezes nós estamos ocupados com outras coisas, não priorizamos essa etapa na vida dos nossos filhos E o que acontece? Nós vamos gerar problemas lá na frente, lá na vida deles. Talvez quando esse filho for adulto e ele começar ali a se desenvolver, a se envolver também com outras pessoas, em outros relacionamentos, É que esses sinais daquela ausência da infância vão ali estar gritantes e aquilo vai trazer problema nessa fase dessa criança já adulta, certo? Então, olha só, os pais, eles devem e são necessários para os filhos, principalmente na fase de desenvolvimento. E o que são essas fases? Aqui, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente vai dividir isso em muitas e muitas fases. Por exemplo, eu como analista corporal, eu posso ali dividir isso nas fases dos traços de caráter, por exemplo, tá? Também a gente pode dividir nas fases do desenvolvimento cerebral, é outro tipo de desenvolvimento. E também a gente pode pegar por outra linha ainda, que também está acontecendo tudo ao mesmo tempo, que é o que? O desenvolvimento ali do ser, que seria o que? As fases do amor. Vou passar bem rapidamente aqui para vocês, porque é nessa fase que a gente faz essa construção aqui dos pais serem necessários e se tornarem desnecessários, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre amor, muitas vezes a gente pensa assim, amor, amor, a gente só vem com aquela coisa do sentimento. E para a gente brasileiro, os latinos, nós temos uma pobreza, vou dizer assim, no sentido da palavra amor. Porque quando a gente pega isso, por exemplo, da língua grega, de outros idiomas, outros idiomas não, mas esses idiomas mais antigos, não existe uma palavra, por exemplo, para você falar sobre várias coisas. E o amor é uma delas. Então, por exemplo, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, desenvolvimento do ser, nós também podemos usar isso com fases de amor. Que seria o que? Vou falar aqui para vocês sete tipos de amor e não vou me aprofundar neles, tá? Só para vocês pegarem aqui o sentido de tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas, ó, nós temos aqui o amor porneia, o amor estorger, o amor filia, o amor eros, tá? Depois a gente vai ali para o amor materno, amor paterno e o amor ágape, tá? Então, todos esses tipos de amor, nós, durante o nosso desenvolvimento, nós temos a necessidade, tá? Nós passamos por cada um, por cada uma dessas fases de amor e cada uma delas vai ter um impacto muito grande nas nossas vidas, principalmente na nossa vida como adulto. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, vou falar aqui da situação, no caso dos pais para com os filhos, tá? Então, na primeira fase de amor, que nós chamamos de amor porneia, é o tipo de amor que é só receber. Ou seja, essa criança, um bebê, então pensa num bebê, ele só recebe, ele não dá nada em troca, ele só precisa receber. E o que esse bebê precisa receber? Tudo, exatamente tudo. Ele precisa de amor, ele precisa de afeto, ele precisa de cuidado, carinho, atenção, comida, alguém que o limpe, alguém que cuide dele em todos os aspectos. Tudo, 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 tudo. E o que acontece? Quando esse tipo de, quando esse pai, tá? Quando esse pai que está tendo um filho nessa fase e ele não é necessário para esse filho, ou seja, ele não supre aquilo que é necessário para o filho nessa fase, isso vai ficar, vai ficar faltando nessa criança, isso vai surtir nele uma ausência, certo? E o que que acontece? Como um videogame, por exemplo, quer dizer, como um videogame, ele é diferente. Um videogame, você vai o quê? Você precisa sempre completar uma fase para passar para a próxima fase, não é isso que acontece? Então, eu tô ali jogando um game e se eu não concluir tudo que for necessário naquela fase, eu simplesmente não passo para a próxima fase, certo? É isso, eu acho que o pessoal aí, que já jogou, todo mundo foi criança, já jogou game alguma vez, nem que seja aqueles, né, aqueles game boy, mini boy, nem eu lembro como que chama mais. Mas, o que que acontece? Na vida, infelizmente, não é assim, poderia ser, talvez se fosse, muitos problemas, a gente não passaria, né, por muitos problemas na fase adulta. Então, o que acontece? Nessa fase, vamos supor que essa criança não recebeu o suficiente ali de quem tinha que receber ali da mãe, a mãe não supriu, o pai não proveu e tá, faltou. O que que vai acontecer? Essa criança, agora, conforme ela vai avançando em idade, no seu desenvolvimento cerebral, no seu crescimento, no seu desenvolvimento motor, enfim, no seu desenvolvimento natural, o que que vai acontecer? Ela vai ter uma nova necessidade, tá? Ou seja, ela precisa experimentar uma nova fase também desse tipo de amor. Porque esse tipo de amor, gente, ele tá totalmente envolvido com a nossa forma de nos olhar, de, sabe, de, a sua identidade, de saber quem você é, de experimentar isso pra poder lá na frente você reviver esse ciclo. Por isso que hoje nós temos muitos distúrbios do que é na família, porque as pessoas, elas não sabem mais qual que é o papel da família, se perdeu durante o tempo, eu não sei qual que é o papel da minha mãe, eu não sei o papel do meu pai, eu não sei o que que é irmão, porque o irmão tá tomando o lugar da mãe porque tá cuidando do filho, quer dizer, tá cuidando do irmão, né? O marido tá esperando que a esposa seja mãe dele, então isso aqui já é o que? Já são sintomas dessas ausências que teve lá atrás. Então, olha só, pra eu poder, né, pra eu estar ali numa situação onde eu estou no lugar de oferecer algo pra alguém, principalmente ali como pai, né, pros meus filhos, eu preciso me atentar a exatamente tudo aquilo que ele necessita na fase que ele está passando. Ou seja, de 0 a 1 ano, o que meu filho precisa? De 1 a 2 anos? De 1 a 3 anos? Que fase que ele está? Qual é a fase do desenvolvimento dessa criança? Ao que eu preciso estar atenta? Ao que eu preciso me preocupar nessa fase? O que eu posso ali agregar pra essa criança pra que ela vá aprendendo, pra que ela vá praticando, pra que ela vá realmente sendo moldada pra vida, sendo treinada pra ter capacidade de se cuidar sozinho, de viver sua própria vida, de fazer as suas próprias escolhas, de cuidar de si própria, certo? Então, o que acontece? Quando eu me torno necessário para os meus filhos na fase certa, eu também, na fase certa, eu me tornarei desnecessário para os meus filhos. E qual que é esse sentido de desnecessário? Quando você olha pra sua vida e você, tipo assim, você não precisa mais daquilo, tá? Você entrou na faculdade, você fica ali 4 anos, 5 anos pra fazer, sei lá, você vai estudar medicina. Ou seja, aquela faculdade pra você, ela é necessária até o momento em que você está o quê? Preparado pra o quê? Pra avançar na vida. Agora você já está pronto, você absorveu tudo o que você precisava. Você já tem tudo o que você precisa pra poder seguir na vida e concluir aquela etapa. Logo, essa faculdade não é mais necessária pra você, certo? Por quê? Porque o período que você precisava passar ali, você precisava aprender e você aprendeu. Ou seja, ela estava dando algo pra você, você estava absorvendo algo e no momento em que você absorveu exatamente tudo e que você estava pronto pra sair dali, essa faculdade se tornou desnecessária. Desnecessário é diferente de inexistente. Pegando esse exemplo aqui da faculdade. A faculdade, ela vai existir. Ela vai existir pra outras pessoas. Ela vai existir. Ela sempre vai ser lembrada por você como aquele período onde você estava ali para se preparar. Você vai ter boas lembranças. Você vai... Isso nunca vai deixar de existir. Porém, a necessidade não tem mais. Se tornou desnecessária. Ou seja, eu já absorvi. Não preciso mais estar aqui. Não preciso mais desse conteúdo aqui. Agora eu preciso de algo novo. Se a gente olhar pra nossa vida, pra nossa família, pro desenvolvimento, pros relacionamentos dessa forma, tudo começa a ficar muito mais claro. Por que que é difícil a gente compreender essa construção de pais desnecessários? Porque a gente confunde a pessoa com a função. Ou seja, quando eu tenho filho, eu não me tornei mãe. Eu estou exercendo uma função de mãe, que é diferente. Eu sou uma mulher que exerce uma função de esposa, que exerce uma função de mãe, que exerce uma função ali de profissional, que exerce... Funções. Só que quando a gente olha pra vida, e a gente fica naquela coisa assim... Não, porque mãe é pra sempre. Claro, você vai ser lembrada como mãe pra sempre. Uma vez que você é mãe, você sempre será mãe. Mas você não precisa cumprir a função de mãe sempre. Porque senão ficaria estranho. Já pensou você como um homem de 40 anos e você não poder viver a sua própria vida? Porque você precisa suprir outro ser, que na verdade já é dependente. Então tudo isso na nossa vida é o que são fases que precisam ter começo, meio e fim. Certo? Então tudo, tudo que a gente for pensar como funções, a gente vai ter um período pra gente passar por aquilo ali. Vai ter um momento. Então essa questão dos você se tornar um pai desnecessário é muito importante. Eu até coloquei lá no tema da live, né? Então por que você precisa entender isso? Por quê? Porque isso traz um perigo muito grande pra quem? Pra esse novo ser que você está formando. Pra esse novo adulto. Se você não se torna desnecessário conforme a caminhada do seu filho, conforme o desenvolvimento dele, o que vai acontecer? Simplesmente ele não vai estar preparado pra seguir a sua própria vida. Ele vai até... ele pode até sair de casa. Ele pode arrumar um casamento. Ele pode ter filhos. Mas de fato, se ele não foi ensinado, isso vai ser sempre um problema na vida desse adulto. Por quê? Porque ele não sabe lidar. Ele não foi ensinado. E quando eu falo, gente, ensinar, é ensinar as coisas mais simples possíveis. As coisas mais básicas possíveis. Por exemplo, se o meu filho, ele já está na fase de aprender a trocar a sua roupa sozinho, por que que eu preciso ir lá e continuar trocando a roupa dele, certo? Então, se você tem criança pequena, preste muita atenção. O que o seu filho já é capaz de fazer e talvez, por amor, por proteção, você não tem deixado. Só que isso, você tem que saber que isso pode trazer muitos problemas pra ele lá na frente, tá? Então, tudo aquilo que eu não ensino na fase correta, vai me dar mais trabalho pra ensinar numa fase posterior, e se eu não ensinar de jeito nenhum, isso vai ser um grande problema na vida adulta dessa criança. Então, tudo que a criança tem capacidade de fazer, você precisa, você como pai, como mãe, você precisa deixar ele fazer. E outra, não é capacidade de fazer do jeito que nós fazemos. Nós que somos adultos, que já temos todo o nosso corpo desenvolvido, toda a nossa mente desenvolvida. Nós não devemos exigir da criança que ela faça como a gente faz. Mas, pelo contrário, nós devemos o quê? Ir ali, alimentando cada dia, cada dia ali, atividades, fazendo com que eles façam parte da rotina, com que eles entendam ali do dia a dia da casa. E com isso, eles vão se sentir o quê? Cada vez mais pertencentes a esse lugar. Eles vão sentir que eles têm, que eles são capazes, né? Essa crença de capacidade que muitas pessoas hoje na vida adulta não têm. Ah, porque eu não presto pra nada, porque eu não sirvo pra nada, porque eu não sei fazer nada. Sabe de onde vem isso? Isso vem lá da infância. Por quê? Porque não foram ensinados pelos seus pais, ou quando tentavam fazer alguma coisa, por não estarem ainda totalmente desenvolvidos, faziam ali do seu jeito, da sua forma, e eram o quê? Super criticados pelos seus pais. Eram, além de criticados ali, eram xingados. Gente, vocês sabem do que eu tô falando, né? E o que que acontece? Essas, isso tudo se forma o quê? Formam crenças na cabeça dessa criancinha, que vai crescendo, e ela vai acreditando em tudo aquilo. Eu não faço nada direito, eu não presto pra nada. Poxa, sempre o que os outros fazem é melhor do que aquilo que eu faço. Então, olha só o perigo de não se tornar desnecessário para os seus filhos na época certa. E tudo isso é uma construção. Então, se o seu filho, ele tá aprendendo a amarrar o cadarço do sapato dele, deixa. Mesmo que ele faça torto, mesmo que ele faça mal feito, talvez ele troque os pés ali. Mas deixa. E se você for ensinar, pense, ensine com muito amor, ensine com muito cuidado, e sempre mostrando pra ele que ele está em desenvolvimento. Que ele precisa o quê? Ele precisa ser melhor do que ele mesmo, dia após dia. Não fica aquela coisa, olha, porque o seu primo, ele já sabe, já troca de roupa, já coloca o sapato, já pega as coisas dele, já organiza tudo. Não, comparação aqui também não serve, tá? Gente, o que que vocês estão achando? Fala pra mim aí. Deixa eu ver se eu tô vendo os comentários subindo aqui. Gente, boa noite pra todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda aqui também, tá? E o que que acontece, gente? Por que que é importante essa questão do desnecessário, dos pais desnecessários? Esse, gente, é o maior troféu que o pai e uma mãe pode ter. É assim, é a chave da vitória. Tipo assim, ó, você concluiu a sua tarefa com êxito. É o quê? Meu filho não precisa mais de mim. Meu filho, ele, eu treinei essa criança tão bem, eu treinei esse adolescente tão bem, que agora ele é um adulto que, olha, um adulto nota 10. Vamos dizer assim, ele é um adulto nota 10. Por quê? Porque tem responsabilidade, porque sabe o que é da vida, sabe agir em direção àquilo que ele quer, que ele sonha. Ele não fica esperando por ninguém, não fica ali se fazendo de vítima. Gente, todas, todas as coisas que nós vivemos como adultos, todos os problemas que nós ficamos ali, ó, rodeando, rodeando, patinando, patinando, gente, tudo isso vem da nossa infância. Você pode falar assim, mas o que que tem a ver o problema com o meu chefe lá, porque ele me persegue, porque esse chefe, ele, sabe, parece que ele me escolheu, me pegou pra ajudas ali, ele me persegue, ele só vê o que eu faço, ele só me critica. Sabe o que acontece? Se eu pegar essa pessoa e se eu for ali, por exemplo, fazer uma análise corporal dela, onde a gente vai entender muitas coisas sobre ali a sua fase, né, a sua formação infantil, o que que vai acontecer? Eu vou ver exatamente esse problema acontecendo lá atrás na vida dela, com relação ao pai ou a mãe ou aos seus principais cuidadores, sempre assim. Ou seja, a gente só está repetindo os traumas da nossa infância. E pra você, né, e pra você que se preocupa com a criação do seu filho, pra você que quer mesmo assim, não, eu quero que meu filho seja, é, é, seja o mais saudável possível, eu quero contribuir pra que isso aconteça. Se atente para as fases de desenvolvimento dos seus filhos, principalmente se eles estão aí, são pequenininhos ainda. Então você para, vai, gente, vai estudar, vai, vai se aprofundar, busque ajuda, sabe, busque se você tem dificuldade na criação, sabe, com birra, é, com diálogo, às vezes você não consegue ali entender, não consegue ter um bom relacionamento com o seu filho, não sabe ali ter uma boa comunicação, porque, ah, não entendo, eu quero que ele faça uma coisa, mas ele nunca faz. Gente, pra todas essas coisas existe solução. E a maior solução de todas as coisas é o quê? entender que fase que tá, como que tá, se já é um adolescente, o que que aconteceu lá atrás, por quê, de muita revolta, o porquê de não querer nada com a vida, então tudo isso tem, tudo tem solução, gente, como, como diria lá os mais antigos, pra tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte, né, mas, até isso, se a gente tomar cuidado, né, se a gente fizer o que a gente, é, precisa, fizer o que precisa ser feito, até isso vai vir muito, muito, muito mais tarde na nossa vida. Certo? Então, olha só, é, qual que é, qual que é a importância, né, de se tornar desnecessário? Principalmente, a importância de quê? De você ter a consciência de, primeiro, que você está dando a oportunidade dessa, desse novo ser, desse novo indivíduo, ir pra vida mais saudável, ter uma família mais saudável, continuar a sua vida mais saudável. E outra, quando você olha pra você como pai, que você vê que você concluiu a sua função, que você concluiu aquela etapa na sua vida, e você agora pode ali seguir, né, continuar, seguir não, continuar seguindo a sua jornada, continuar ali, é, é, rumo, assim, ao seu futuro, aos seus sonhos, aos seus projetos de vida, com o quê? Com muito, com essa, é, com essa sensação de dever cumprido, né, com essa, com essa sensação de vitória, poxa, eu conquistei. E outra, olhar também pra trás e ver o seu legado, né, olhar pra trás e ver que você, você faz parte daquela construção e olhar pra frente, pra sua descendência, né, olhar pra ali pro seu filho, olhar ali pra família que ele está formando, olhar ali pros seus possíveis netos, né, e pra tudo aquilo que eles vão construindo, certo? É, e outra coisa, gente, que eu também quero trazer aqui pra vocês com relação a isso, tem essa questão no desenvolvimento mesmo, né, do, do ser, e outra questão de você se tornar desnecessário para os seus filhos também, é o quê? É que, pra que quando eles se tornem adultos, eles procurem, é, eles saibam onde encontrar aquilo que eles precisam, ou seja, nós, na verdade, nós não precisamos de mais nada que está lá fora, tudo que nós precisamos pra seguir uma vida saudável, pra ter, é, é, alegria, felicidade, e essas coisas que deixam a nossa vida mais leve, tudo isso, elas estão dentro de nós, certo? Você não busca a felicidade lá fora, você encontra a felicidade dentro de você, né, então, a partir do momento que você tá sempre buscando fora felicidade, é, aprovação, amor, compreensão, tudo isso, são os sinais de quê? De que faltou essa atenção, faltou esse, esse amor, esse cuidado, lá na infância, né, então, você sempre tá buscando ainda o quê? Como na infância, alguém tinha que dar pra você, alguém tinha que suprir as suas necessidades, você era um ser ali que recebia tudo de fora, você continua na vida adulta como uma criança que sempre está esperando com que algo ou alguém lá fora supra as suas necessidades internas, certo? E isso aqui é o que a gente vê muito, 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 muito aí na, 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 na vida de todo mundo, né, se eu olhar pra minha vida, eu vou encontrar isso, se você olhar pra sua vida, você vai encontrar, sempre a gente vai ter alguma coisinha que a gente tá buscando lá fora, e pra que isso não aconteça, a gente precisa primeiro entender o quê? Saber o que nos faltou, quando a gente entende o que nos faltou, então, vamos pegar um exemplo aqui, ah, é, eu não tive carinho e afeto da minha mãe, tá, só que agora eu já cresci, eu já sou uma adulta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar pra minha mãe e ficar pedindo esse amor, esse carinho, me pega no colo, cuida de mim, o que que eu faço? Não, por quê? Porque a partir do momento que eu me torno adulto, quer dizer que eu passei por todas essas fases, ela, né, passei por tudo aquilo ali, aprendi ou não aprendi, mas sempre vai existir uma forma, de quê? De você saber como lidar com isso. E nesse caso, se você, por exemplo, olha pra sua vida e você identificou aí, poxa vida, é verdade, eu consigo entender aqui que eu tive essa ausência lá atrás, poxa, meu pai foi ausente, meu pai não esteve ali comigo, não me deu nenhum direcionamento pra vida, ou então, de repente, eu não tive minha mãe, eu não tive afeto, eu não tive cuidado, fui criado de qualquer jeito, de qualquer forma, e hoje eu tô percebendo que eu vivo sempre querendo ter das pessoas, querendo ter das pessoas de fora, algum tipo de reconhecimento, que elas supram alguma necessidade minha, tá? E o que que eu faço? Na verdade, quando você entende exatamente qual a fase que foi esse problema, qual a fase, qual a ausência que você tem ali, o que que vai acontecer? Você mesmo, né, você mesmo, você mesmo aí, precisa o quê? Precisa começar a suprir essa necessidade. Então, imagina que você, imagina que você nunca teve, passou dificuldade, não tinha comida lá na sua infância, certo? Uma infância difícil, e uma infância onde você queria comer um chocolate, queria tomar ali um iogurte, não tinha de jeito nenhum. Aí o que acontece? Hoje, você é um adulto, você venceu na vida, você trabalha e tal, e hoje, quando você sente vontade de comer um chocolate, o que que você faz? Você vai lá, você trabalha, você tem o seu dinheiro, você vai lá e compra esse chocolate. Quando você tem vontade de tomar um iogurte, o que que você faz? Poxa, eu posso ir lá e comprar um iogurte, porque agora eu não tenho mais aquela escassez de antigamente. Eu não dependo mais que a minha mãe ou meu pai vá lá e compre o chocolate e venha e traga pra mim. Não, eu mesmo consigo suprir essa minha necessidade. Por quê? Porque eu parei, eu entendi o que que eu queria, eu entendia o que que eu tava com vontade de querer nesse momento, entendi o que eu estava necessitando, e eu tenho agora a capacidade de suprir a minha necessidade, certo? Exatamente assim são com os nossos sentimentos. A gente precisa parar e entender, por exemplo, Ah, lá atrás eu não era compreendida, ninguém me compreende, ninguém me escuta, ninguém, parece que eu sou uma pessoa inexistente, parece que ninguém me vê. Isso acontecia lá atrás. Aí o que acontece? Hoje você procura relacionamentos onde você vai reviver essas questões, aonde você vai o quê? Sempre buscar pessoas que façam exatamente aquilo que você viu na sua infância, sendo que você tá buscando totalmente o contrário. Só que o que que acontece? Você mesma, você mesma, você mesmo não está olhando pra sua necessidade, ou seja, nem você olha pra sua necessidade, nem você olha praquilo que você, nem você tá se vendo. Você tá olhando os outros, você tá buscando nos outros, mas você não para pra olhar o que realmente necessita, o que realmente importa pra você. Ou seja, você está repetindo aquilo que os seus pais fizeram lá atrás e continua repetindo na vida adulta. Esse é o maior perigo de todos, de você não se tornar desnecessário na vida dos seus filhos, e lembrando, desnecessário não é inexistente, e você só pode se tornar desnecessário quando você fez todo o necessário por essa criança. Quando você supriu tudo o que tinha que suprir. Aí sim, você não serve mais. Lembra sempre lá do exemplo que eu falei da faculdade. Se você não absorver todo o conteúdo da faculdade, lá de medicina que eu dei de exemplo, você não vai se formar, você não vai sair dali. Certo? A mesma coisa com a vida. Se você não absorveu, você vai pra vida com essa falta. Poderia ser, como eu disse, como um videogame, que enquanto você não concluísse aquela fase, você não poderia passar pra próxima. Mas a vida, ela tá seguindo, ela tá passando. E muitas vezes as faltas que nós tivemos lá atrás, elas continuam. E elas estão sendo, olha, marteladas, marteladas novamente em outros relacionamentos que não são, nem o materno, nem o paterno, não é lá na sua infância. Mas você está o quê? Repetindo isso. Repetindo aquelas mesmas experiências. Por quê? Porque hoje, você, como adulto responsável, que já trabalha, que já tem o seu dinheiro, que pode ir lá e suprir as suas necessidades, não faz isso por você mesma. E tá esperando o quê? Que outras pessoas lá fora façam. Isso, gente, chama-se dependência emocional. É algo que é muito sério. É algo que aprisiona muitas pessoas. É algo que paralisa, que faz com que você deixe de olhar para os seus sonhos, deixe de olhar para a sua própria vida e fica o quê? Fica parado, sabe? Fica naquele negócio aqui de, tô me importando com todo mundo pra ver se alguém se importa comigo, mas na verdade, isso não rola, isso não funciona. Então, gente, agora, como eu resolvo isso? A única forma de você suprir aquilo que você não teve na sua infância, se você já se tornou adulto, tá? Se você ainda tá numa vida infantil, onde você tá esperando que alguém faça alguma coisa por você, então, sinto muito, você vai continuar esperando, mas talvez você vai esperar aí a vida inteira e ninguém vai fazer nada. Agora, se você quiser se tornar verdadeiramente um adulto, aonde você é responsável pela sua própria vida, aonde você cuida de você, prioriza você, e por ter tudo isso transborda, e você consegue fazer isso por outras pessoas, inclusive pelos seus filhos, né? Pelas pessoas que estão à sua volta, essa é a grande chave. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar de outros. Eu preciso ter para poder dar, senão as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Certo? Gente, deixa eu ver aqui se eu consigo ver algum comentário, me fala se vocês, o que vocês acharam, acharam, se vocês gostaram, faz sentido isso para vocês. Ai, eu não consigo, depois que já passou aqui, eu não consigo ver mais. Mas, gente, olha, era isso que eu queria. Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal do Brasil. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Gustavo Matsuda, que bom que você gostou. Espero que isso traga aí benefícios para você, para a sua casa, para a sua família, viu? Gente, e eu quero deixar aqui um convite para você, se você gosta desse tema, se você acha interessante, se você quer aprender, quer se aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu vi que já tem aqui o link lá do Instagram. Você pode ir lá. Me segue lá no Instagram. Lá sempre tem novidades. Lá sempre eu estou postando assuntos com relação a esse tema que eu trouxe aqui hoje. Sempre com relação ali há relacionamentos diversos, né? Conjugal, pais e filhos, relacionamento pessoal, tudo, 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 todas essas coisas aí, tá? Então, se você se interessa por essa parte, se você gosta, se você acha que você precisa, né? Estar aí nessa caminhada de aperfeiçoamento para melhorar os seus relacionamentos, te convido a me seguir lá, tá? Sempre aparece ali. Às vezes a gente trabalha com mentoria, às vezes a gente abre curso. Então, fica ligado, né? Que sempre tem algo, alguma novidade por lá, tá? Então, quero agradecer a você. Espero mesmo que isso tenha feito sentido para você. Que isso traga benefícios, né? Para a sua casa, para a sua família. E nós nos vemos, né? Daqui a 15 dias, na quinta-feira. E se você tem alguma sugestão, né? De algum tema, alguma coisa que você queira, né? Que eu trago aqui para você. Manda aí o seu comentário. Então, vai lá no Instagram também. Manda por lá. E eu vou deixar aqui para você. Se você tem filhos, se você que está assistindo essa live, tem filhos pequenos, tá? Ali infância, né? Primeira infância. Ali até 12 anos de idade. Quero fazer um convite para você. Se você for lá no meu Instagram e falar que você estava aqui na live, que você achou interessante o conteúdo, eu vou mandar para você um e-book em PDF que fala principalmente sobre o que você deve ali ensinar para o seu filho dependendo da fase, da idade que ele está vivendo, tá? Então, se você chegou até aqui, se você viu e se você se interessou, tem filho nessa idade, você vai lá e fala, olha, estava na live do portal Mi, eu quero meu e-book, certo? Aí a gente conversa por lá, tá? Eu tenho certeza que se você tem criança pequena, vai te ajudar bastante, certo? Gente, era isso. Gratidão por cada um de vocês que assistiram aqui ao vivo. Obrigada para você que talvez assistiu aí agora essa gravação. E eu espero, e eu espero vocês na nossa próxima live, certo? Até mais, gente. Boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.